E aí pessoal, Último Sobrevente aqui, pra você que é jogador de Rust e quer ver rapidamente o que veio na atualização, é isso que eu vou mostrar pra você. O meu servidor Último Sobrevente solo do The Wipe, estejam convidados para jogar aqui que já está bombando, vamos para as atualizações. O binóculo agora atualizou e mostra, como você pode ver aqui em cima, a metragem do que você está olhando. 130 metros, 90, 50, 29, pra onde você olhar, qual que é o limite dele? 1 quilômetro. 1 quilômetro, ele mostra a metragem ali em cima. Esse sistema não se aplica a 4x, 8x, 2x, 16x, quantos x for, somente para o binóculo. Se você é novo no Rust e for entrar, você vai receber esse aviso de tutorial. Você vai clicar em Start Tutorial, você vai pra uma ilha, onde você vai aprender diversas coisas do game. Quer ganhar um super PC com uma fonte de 850 watts? Radiador 360, i7, 13ª geração, RTX 4080, Z790P, 2 monitores, todos os periféricos, PC aquário. Todo o kit, todo o kit de periféricos. Vem pra FIFA do último 2024, 1 real o número, bora. E olha só, que top, hein? PC, gabinete aquário, tudo bonitinho. Quem será que vai ser o ganhador desse kit maravilhoso? Apenas 1 real. Você pode escolher 1, 5, 25 ou 50 números. Pagamento via Pix ou cartão de crédito, tudo automático. Aguardo você na nossa primeira rifa de 2024. Para você que já é velho de jogo, já sabe todas as coisas, se você apertar ESC, opções, vira aqui ó, opções também, você pode dar Start Tutorial. Agora estamos aqui no modo história do Rust, né? Tudo em inglês ainda não está traduzido. Beleza, ele vai te pedir alguma coisa e vai aparecer aqui ó, use WSD para você se mover. WSD, WSD. E vai mandar você ir até aquela localização aqui ó. Agora ele está pedindo para a gente escolher os botões ó, ou usar o scroll ó. Beleza, equipe a rock. E para pegar as madeiras. É muito legal e divertido esse tutorial, cara. É bom que é tipo, uma coisa que falta no Rust é o modo história. Depois que você pegar, você vai receber um aviso e vai mandar você vir buscar uma pedra. Pronto, acerte áreas brilhantes de minério para minerá-los mais rápido. Agora ele manda a gente clicar aqui no menu de fabricação e fazer, por exemplo, uma ferramenta. Ele dá o time mais rápido aqui para a gente, ó. Estamos aqui. Pronto. Nice work. Beleza. Abriu, mandou nós pegar aqui. Vamos conversar. Sem querer. Mandou agora a gente fazer uma planta de construção. Vai ter que fazer aqui, ó. Na marcação. Beleza. Agora manda a gente fazer as paredes. Ele não deixa você construir aonde vai ser a porta. Estou mais rápido que o tutorial. Beleza. Agora provavelmente vai mandar a gente craftar. Vai mandar a gente craftar uma porta. Mas, aqui pelo menos ainda não dá. Mandou retornar aqui para o sobrevivente. Ok. Mandou a gente fazer agora a porta. Só que para fazer a porta precisa de madeira. A gente não tem, então vai ter que farmar. Mandou também a gente já craftar um armário. Vamos aplicar aqui tudo, ó. Mandou a gente pôr a fechadura. O TC está sendo feito. Vamos tirar aqui do slot 1. Ok. Já está aqui também. Será que ele vai pedir para a gente colocar a madeira dentro do inventário? Porque a coisa está ali, né? Se o Rush não botou isso no tutorial, eu tinha que ter colocado. Então o pessoal que é novo vai deixar cair decay. Beleza. Mandou a gente pegar mais coisas aqui. Então, para quem quer fazer o tutorial ou queria ver como era, está na mão. Outra coisa que mudou quando você clica numa loja agora, ele vai te mostrar aqui certinho, ó. Tudo bonito, tem estoque, quantos tem, custo. Bem perfeito. A noite mudou. Abordando um problema que ouvimos frequentemente da comunidade de Rust, navegando no jogo durante a noite, embora o ciclo noturno seja um elemento crucial, pode ser literalmente um obstáculo para não ver o que está à sua frente. O problema do gama hacking, onde os jogadores melhoram injustamente a sua visão noturna, ajustando as configurações do monitor, tem sido um espinho para face punch. Para esse fim, criei o recurso Nightlight, basicamente é um shader que ilumina simultaneamente um pequeno raio ao redor do jogador, imitando o efeito da luz natural da lua. Essa iluminação garante que embora você possa ver apenas o suficiente para navegar à noite, a vasta escuridão permanece escura. Pixels distantes são mantidos escuridão, tornando efetivamente o hack gama inútil para detectar ameaças ou recursos distantes. Acreditamos que essa abordagem atinge um bom equilíbrio, melhorando a experiência do tour sem comprometer o fair play. Conforme vocês viram as imagens, é assim que você virá à noite no jogo quando estiver de frente para o item que você quer ver. Vai ter um clarão da lua ao seu redor. Para você que estava usando o detector de metal na DLC e utilizando na eSafe Zones, agora não consegue mais. O detector não dropa mais itens na eSafe Zones. Agora quando você vem aqui em loja de itens, o visual foi aprimorado. Ficou muito mais bonitão, você clica no item, tem cinematic, tem a descrição do que você está comprando, tem as imagens para você ver o que você está comprando. Ficou excelente, eu quero ver o que é isso que eu vou comprar agora, pelo menos mostra de forma clara o que você está adquirindo. Para você que deseja comprar Rust e DayZ, os dois juntos vai sair para você por R$71,00 na promoção. Vale a pena, aproveita esse desconto. Dia 21 de março vai vir o evento de Páscoa, então se prepare para ver aquele peladinho com aquela M249 rajada, top demais. Não esquece de participar da rifa, a rifa está com mais de 67% já, está muito rápida. Para quem não postou vídeo, a rifa está bem avançada. Muito obrigado a todos vocês que apoiam o canal, sempre estão de parabéns, tá? Não é só um gabinete completinho que você vai levar, é tudo, é muita coisa. Então seja bem-vindo a participar da rifa, é um PC completo para você trabalhar com internet e tudo mais. E para você que deseja jogar no meu servidor, aguarde a sua participação. Atualização fraca, veio pouca coisa, tem muita gente bugado nesse cinematic, nesse modo história, nesse tutorial. Fazer o que? This is West.